E aí vai apertar, pronto aqui ó, aperta pronto aqui ó galera ó, aperta aqui Apertei, apertei Quem começa? Tem que apertar botão? É apertar botão Ah vai ser primeiro eu porque eu sou incrível, maravilhoso É o amarelo pô, é minha cor Foda Mano, o Diogo não fez nada e ganhou velho E agora? Sei não Ai meus costos Bloco Bloco Não estou gostando Não estou gostando Sai daqui, não, não, não Sai daqui, sai Sai Ah, ah, ah 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 Caralho Não, sai daqui, você tá puta Não, não Ah Ah Vai tomar no seu cu, velho Meu Deus Ih mano É batata quente, é batata quente Ah 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 Não tem como a gente ir procurar um servidor, nós três? Dá pra procurar, dá, mas tipo, sei lá, ou é gringo ou os caras são muito preconceituosos. Tá, bora? 500 de pingue, sacanagem, eu tô com 500 de pingue. Mano, eu não tenho certeza nem um pouco do lugar aqui que estamos. Gente, a gente tá fora. Mining one, tira. Vem no brocha. Vai, Snow Shady, você consegue. Caramba! Caramba! Que pingue enorme! Caramba! Só tem fracassada aqui. Caramba! Caramba! Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer, peixe. Nunca vai ter alguém na vida, vai morrer. Azul é a cor do polvo. Não é, não. Caralho! Amarelo é a cor do polvo, eu confio. Fala a boca, vai perder porque é ruim. Isso é uma droga! Vai perder porque é ruim, vai perder porque é ruim. Vai perder. Diogo, vai no vermelho, Diogo. Vai perder o Divo, Divo, Divo. Vai no vermelho, Diogo. Vamos ver, vamos ver. Vai no vermelho, Diogo. Vai perder tudo, vai perder o Uber. Iiiiis. Vai perder o Divo, Diogo. Vai perder também, eu te viado. Foda. Ô, mas tem gente travada aí do caramba. Peguei. Nossa, eu peguei de geral, velho. Terra, porra. Pô. Tá. Ele nunca vai nos achar aqui em cima. Não, 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 não. Não faz, não, 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 cara, sai daqui. Ele tá parado, doido. Vai, caralho. Eu vou jogar uma moeda, se der cara eu vou Deu cara Peraí Nem fodei Nem fodei Eita porra 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 Fui, fui Me fudi pra caralho Fui, fui Não, sai aqui Sai, sai meu pai amado tô torcendo por isso do xiri oloco nossa o xiri tá slow mesmo, caralho, tá em ultimo caramba que 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 Qual a cor que tu acha que é? A amarela, vai. O verde, o verde, o verde, o verde. Agora já foi. Você não aguenta mais bater com lenta. Sua mina não faz supercar. E muito mesmo local. Boate Califórnia é o seu ponte. Ah, me louco. Será mesmo a atividade. Na verdade como eu fiquei preocupada dos mus religions do gás. Será que você conseguiu? Tem um pequeno comum, eu vou compreender ja te clo. O verde que é? "...m BIHA PIES 된 Milky". ylationista-yationista-yationista-yationista-yationista-yationista-yationista-yationista-yationista-yationista-yationista-yationimasu-準備xe o raio-utinho do Markoni. Mas a cara também diz em casa que ele Parliamentado非 se separa da plateia. Letra deixa oошnei data a seuppowermente adicionado, pra ser o ch λtão do Markone. E não, cara Ah, merda, mano Que afeto aqui, ó, caralho Foder Não Ah, merda Não, cara Não, cara Não, cara É uma manifestação de meu ser no futuro Você vai estar dormindo no morro Eu vou estar lá e assistir over você Quando você vai, eu não vou ser able to move any part of you Quando a gente vai eventualmente find you They will not see me But you will And I'll see you, too Forever I'll see you